Estamos quase chegando no Natal, então todo mês de novembro e de dezembro vou trazer só dicas e sugestões de Natal aqui pra você minha amiga E hoje o vídeo tá muito fofo, que é esse bonequinho de neve aqui que tá gracinha, estou apaixonada por ele Então vamos correr, separar os nossos materiais e fazer os nossos bonequinhos de neve para enfeitar a nossa árvore Porque os enfeites aí nas lojas estão pra hora da morte Então minha amiga, vamos correr e fazer os nossos bonequinhos de neve? Olá minha amiga, tudo bem com você? Espero que sim, tá bom? Bom, se você é nova por aqui e ainda não me conhece, eu sou Debbie Colombo do Criando e Reciclando Muito prazer, agora se você não é inscrito no meu canal minha amiga, se você ama artesanato, como eu amo É um motivo enorme pra você se inscrever agora, ativar o sininho pra você não perder nenhum vídeo novo Porque todas as terças, quintas e sábados tem vídeo novo aqui no canal e eu tenho certeza que você não vai querer perder, tá bom? Então vamos ao passo a passo Bom, vamos lá Pra começar, vamos precisar de uma bolinha de isopor de 5 milímetros, tá bom? Você acha aí nas papelarias E também, fita número 1, branca Um pedaço de feltro na medida de 17 por 8 centímetros da cor da sua preferência E um pedacinho laranja de feltro pra gente fazer o biquinho do nosso boneco Vamos precisar de uma lixa de unha E estrelinhas, pérolas, mini bolinha de pompom E também esse fitilho aqui pra gente pendurar o nosso bonequinho Linha e agulha Tesoura e régua Não podemos esquecer da nossa amiga cola quente, ok? Ah, pra fazer os olhinhos, eu usei meia pérola preta, tá bom? Pra iniciar, nós vamos pegar a nossa bolinha e lixar essas rebarbinhas que vem junto com ela, sabe? Aquela toda a volta Vamos lixar toda ela Vai ficar assim, ó Depois, nós vamos pegar a parte de cima e dar uma acertadinha Tá? Deixar ela um pouco reta Tá vendo, ó? Dessa maneira que eu estou fazendo E na parte de baixo também Mede pra não ficar torto, tá amiga? Coloca o dedinho em cima e embaixo Pra você acertar da mesma altura, tá bom? Assim, ó Como eu estou fazendo no vídeo Tá ok? Muito bem Fácil Bom, agora nós vamos pegar a nossa fita número 1 branca E vamos encapar toda a volta da nossa bolinha Pra iniciar, vamos dar um pinguinho de cola Bem pouquinho mesmo E colar a fita no centro Onde a gente deixou retinho na nossa bolinha, tá vendo? Tá vendo, ó? Dessa maneira Agora nós vamos passar a fita lá do outro lado da bolinha Tá vendo? E vamos colocar um pinguinho de cola também Bom, vamos fazer isso em toda a volta da bola Então, vamos voltar lá na onde a gente começou Tá vendo, ó? Vamos colocar um pinguinho de cola Tá vendo, ó? Em cima da fita agora dessa vez E vai, envolve a bolinha até do outro lado E dá um pinguinho de cola também Tá vendo, ó? Na hora que você for passar de um lado pro outro Você vai cruzando a fita, olha Dessa maneira Tá vendo, ó? Você cruza É automático isso, tá? Conforme você vai passando a bolinha A fita, ela já vai tomando a forma Ó Tá vendo, ó? Ela já vai direto cruzando do outro lado Então, você vai fazer isso em toda a volta da sua bolinha Em toda a parte reta Você vai dar um pinguinho de cola Em toda, tá, amiga? Pra não escapar Tá vendo? Eu já fiz quase toda a minha, ó E vai fazendo até o final Não pode deixar nenhum pedacinho do isopor aparecendo Tá ok? Faça com paciência, devagar Que ele é bem chatinho esse momento Mas dá muito certo, tá bom? Olha A fita ainda vai enrolando pra ajudar Mas é bem fácil, tá? Põe bem direitinho Bem retinho Não deixa nenhum pedacinho de isopor aparecendo Quando você cobrir toda a bolinha Você corta a fita E tira o excesso, tá? Aí você passa a cola Pra não desfiar a sua fita, tá bom? Pronto Vai ficar assim a sua bolinha Olha, parece uma cebolinha, né? Muito fofa Olha que graça Tá? Agora, nós vamos reservar Bom, minha amiga Vamos dar uma pausa bem rapidinha Aqui no passo a passo Que eu quero dar um recado pra você aí Que é artesã iniciante Ou até mesmo uma artesã profissional Já avançada Que tá com grandíssimo problema De vender esse artesanato Isso é comum, tá, amiga? Quase todas nós temos problemas de vender Mas euzinha aqui, Debbie Tenho a solução pra você Eu tenho um mini curso gratuito Com sete aulas Com a Karine Otto É um curso maravilhoso Gratuito, hein, amiga? Pra você receber Pra você ganhar É só você assistir o vídeo até o final Terminar de assistir o passo a passo Que lá eu vou te explicar Como ganhar esse mini curso É bem fácil, tá bom? Então eu te espero lá Bom Feito isso da bolinha Vamos fazer a toquinha Vamos pegar o nosso feltro E fazer umas marcações Vamos pegar um lado E marcar dois centímetros Como eu estou fazendo no vídeo Tá vendo, ó Dois centímetros Não passa um lápis muito forte, tá? Pra não ficar marcado Passa bem de levinho De preferência ao lápis, tá? Muito bem Passa o risco Agora você vai virar E do outro lado Você vai fazer a marcação De um centímetro e meio Tá? A mesma coisa Só que é um centímetro e meio E você vai passar um risco Bem de levinho Ok? Ó Todo o feltro Muito bem Ó Vai ficar as franjinhas Dessa maneira Tá bom? Agora do outro lado Que você fez a marcação De um centímetro e meio Você vai dobrar Nessa marcação Ok? E vai passar cola E vai ficar assim, ó Coladinha, tá? Certo? Até aí? Muito bem Agora você vai dobrar ao meio Encontrar ponta com ponta Bem certinho E vai com a parte Que você colou pra dentro, tá? E vai passar cola Até o risco, ó Não até a franjinha, tá bom? Não toda a franjinha, aliás Até a franjinha você passa cola Dessa maneira, ó Essa parte você não cola, ok? Muito bem Fácil, né? Se já gostou da dica, minha amiga Deixa um like aqui pra mim Que ele é muito importante, hein? Não vai esquecer Agora vamos pegar o fitilho E vamos fazer uma argolinha Que vai ser onde vamos pendurar O nosso bonequinho de neve, tá? Aí você cola a pontinha Com cola quente Vai ficar assim, ó Pega o feltro Com a franjinha pra cima E você cola O seu fitilho ali, ó Tá vendo, ó? Ou o barbante que você tiver, tá bom? Cola nessa parte aí Onde você colou as duas Partes do feltro Vai ficar dessa maneira, ó Virar com a franjinha pra cima Agora vamos desvirar Desvira Tá vendo, ó? E a parte que ficou colada Vai ficar pra fora, tá vendo? Muito bem Vamos pegar linha e agulha Uma linha bem resistente Eu usei linha de pipa, tá? Porque nós vamos precisar puxar E vamos alinhavar Bem rente aonde você fez o... Bem na linha que você Marcou ali Com o lápis, tá? Então você vai alinhavar Em toda a volta Chegando aí Você vai puxar a pontinha Onde tem o nozinho, tá vendo? E vai fazer enrugar, ó Vai ficar o gorrinho, tá vendo? Vai enrugar e vai dar um nozinho Os três nozinhos, tá bom E tira o excesso da linha Entendeu? Muito fácil, né? Você não entendeu, amiga? Volta o vídeo Como eu sempre digo Volta o vídeo Quantas vezes você quiser E o gorrinho está pronto Agora nós vamos colar ele Na bolinha Escolhe o lado bem bonitinho Pra ser o rostinho Tá vendo, ó? Antes de colar Vê direitinho a posição Pra não ficar torto E vai passar cola quente Por dentro do gorrinho Aí você cola Certo? Ok Olha que bonitinho Já tá com carinha De bonequinho de neve Agora vamos pegar Mais um pedacinho De fitilho Tá vendo, ó? E pérolas Bolinhas O que você tiver aí Pra fazer o enfeitinho Do gorro, olha Passa a bolinha Por dentro do Do fitilho Dá dois nozinhos Tá vendo, ó? Pra não Soltar a bolinha E põe um pinguinho De cola Ok? Tira o excesso E vamos fazer isso Na outra ponta Também Tá? Aí eu coloquei Um sininho Se você não tiver Não tem problema E na outra ponta Outra bolinha Dá dois nozinhos Um pinguinho de cola E encosta a bolinha ali E tira o excesso Ó, vai ficar assim Ok? Muito bem Agora o que você vai fazer Você vai amarrar Lá onde tem as franjinhas Do gorro Dá dois nozinhos Ó, vai ficar penduradinho E pra fazer o acabamento Você vai usar Uma bolinha De mini pompom Se não tiver Pode ser Uma bolinha De algodão Também, tá? Ou um botão Uma florzinha O que você tiver Amiga Tá? Pra fazer o acabamento Olha E pra ficar Mais bonitinho Eu cortei Algumas estrelinhas De EVA Com glitter Colei uma Pérolazinha No meio E colei No gorrinho Também É uma sugestão Tá? Pronto o gorrinho Agora nós vamos fazer O que? O biquinho Do nosso boneco Você vai pegar Uma pinça Ou alguma coisa Assim, ó Enrolar Esse pedacinho De feltro Laranja, ó E fazer um biquinho Tá vendo? Faz esse biquinho Tira o excesso E corta bem Na pontinha Ó Fiz o biquinho Fácil, né? Aí você vai achar A posição bem certinha Bem centralizada E cola Com cola quente Certo? Agora a boquinha Peguei um pedacinho De feltro vermelho E fiz uma boquinha Bem simples Tá? Nada de segredo Ali Fiz a mão mesmo Ó E os olhinhos Eu usei Meia pérola Preta Aquelas já Auto colante Tá vendo? Ó Comprei uma cartelinha E fiz os olhinhos Se você não tiver Você pode pintar Também com canetinha Tá ok? Ou aqueles olhinhos Já feitos Sabe? Que já vem pronto Enfim Use aí A sua criatividade Agora pra ficar Mais fofinho Eu fiz as bochechinhas Você pode usar aí Blush Sombra Eu usei giz de cera Olha que graça Que ficou Fiz mais um Com outra cor De gorrinho E ficou Uma graça Deixa seu like Aqui pra mim Que eu vou te esperar No próximo vídeo Tchau Então O que você achou Desse passo a passo Bem facinho E a dica Gostou? Se gostou Deixa um like Aqui pra mim Amiga Que ele é muito importante Tá bom? Nunca se esqueça De deixar o like E também Seus comentários Que eu amo Responder todos eles Tá bom? Aí você tá falando assim Debra Para de meu blá blá Cadê o mini curso Gratuito Que você prometeu Pra mim Simples amiga É só você clicar Aqui No link Que eu vou deixar Na descrição Desse vídeo Que é o link Do meu whatsapp Tá bom? É só você clicar Deixar seu nominho Não esqueça Deixar seu nominho Que eu te envio Na hora E também dizer Que veio do meu canal Tá? Senão eu não vou enviar Brincadeira Então É só você clicar Que eu te envio na hora Caso demore um pouquinho Tenha um pouquinho De paciência Que eu devo estar ocupadinha Mas assim que eu ver A sua mensagem Eu te envio na hora Tá bom amiga? Não esqueça do like Se você ainda não é inscrita No canal Se inscreva Tá bom? E eu vou te esperar No próximo vídeo Tchau 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 Tchau